O governador começou anunciando a diminuição dos tipos de cargos de assessoramento. Transformar de 54 categorias de servidores no Estado em 11 categorias, do ponto de vista salarial. E ao mesmo tempo também, buscando toda a legislação existente anteriormente, que eram dezenas de leis, e consolidando em apenas uma lei. Dos 8.740 cargos comissionados, 1.672 vão ser cortados. Já as funções comissionadas, das 9.820, haverá um corte de 2.308. Com isso, o governo pretende cortar 3.980 funções e cargos comissionados. Com os cortes e o ajustamento na reforma administrativa, o governo do Estado espera economizar mais de 420 milhões de reais em quatro anos. Isso representa mais de 20% de economia nos cofres públicos. Além do ganho financeiro, é um ganho de gestão. Ou seja, a maneira de se comportar, a maneira de conduzir uma secretaria, qualquer outro órgão do Estado, dentro dessa nova metodologia, que não é apenas a distribuição de cargos. Mas cada secretaria, cada coordenadoria, cada gerência, sabendo exatamente da sua função e podendo ser cobrado os seus resultados.